Olá, pessoal! Muito bom dia! Obrigado pela sua audiência aqui no nosso Domingão do Carlão. Você que sempre acredita em mim e acorda cedo para assistir esse programa no Domingão, eu vou fazer de tudo. Tenho certeza que hoje, então, você vai simplesmente amar esse programa. Eu estou ansioso aqui por essa conversa. Hoje a gente vai conhecer a Gabriela Murianga, a Gabi, como vocês estão vendo aí na tela. A Gabi é o seguinte, ela é manda-chuva e sustentabilidade da Bayer. Ela é a mulher da sustentabilidade no mundo da Bayer. Eu só vou falar isso, depois o resto a gente vai conhecer agora. Gabi, obrigado pela sua presença aqui nesse nosso Domingão, que, aliás, um Domingão especial, porque o mês de outubro é o mês do outubro rosa. Tem toda aquela característica. O ano passado a gente fez só programa com mulheres aqui e fechar esse mês de outubro, esse Domingão, com uma mulher tão especial quanto você é muito bom. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada a você, Carlão. Super feliz e honrada com o convite e com a oportunidade de participar desses papos que você tem tão gostosos e que sempre trazem tanto para a gente refletir. Obrigada aí e muito feliz também de fechar o outubro. É isso mesmo. Escuta, deixa eu comentar. A gente aqui tem uma fórmula mágica, você entendeu? Ninguém nasce presidente, líder de nada, ninguém... Todo mundo tem uma história para contar. E você tem uma história interessante, né? Pessoal, a Gabi é o seguinte, ela nasceu na França, então acho que ela é a francesa mais brasileira que pode existir no mundo, tá certo? Ela é uma pessoa do mundo. Gabi, que história é essa de você nascer na França? Conta para nós isso aí. Obrigada, Carlão. E eu concordo com você. Acho que ninguém nasce nada. Na verdade, depende muito de todo mundo junto, né? Todas as nossas histórias são somas de todo mundo. E começa, sim, com o nosso nascimento, claro. Meu pai tinha ido estudar na França. Ele tinha conhecido minha mãe em São José dos Campos, ele fez ITA. Minha mãe era filha de professor, então os dois se conheceram muito novinhos. Ele tinha 20 anos, ela tinha 19, 18, na verdade, quando se casaram e foram para a França para ele fazer o pós-doutorado dele lá. E eu nasci nesse momento aí de conhecimento dos dois, conhecendo o mundo e dos dois bem empenhados nessa história de ir à frente com aprender mais. Então voltamos para... Eu era bem pequenininha, tinha 5 anos, mas ficou mesmo aquele sonho, aquela vontade de conhecer depois a França e eu voltei no mestrado depois. Mas foi isso, então... Eu fico pensando o seguinte, quer dizer, se o seu pai estudou no ITA, isso aí já dá uma pista muito grande para mim de que ele era uma pessoa, além de tudo, muito inteligente, muito perspicaz, eu imagino, e isso deve ter influenciado na sua vida. Eu queria que você contasse como é que foi essa influência. Você também, o pessoal vai ver aqui, você é muito estudiosa, né? Verdade mesmo, a influência dos pais para nós todos, né? É tão significativa. E, de fato, livros eram os maiores presentes na minha casa. Minha mãe também sempre estudou muito. Quando esteve na França, estudou, voltou, estudou mais. Então os dois estudam sempre. Meu pai até hoje está com mais de 75, 76, está ainda dando aula na Unicamp, como professor convidado. Minha mãe está trabalhando também. Os dois não param de aprender e de fazer coisas. Então esse aprendizado, o valor do aprendizado, o valor dos livros. Eu estou sempre também fazendo curso, sempre aprendendo, minhas irmãs e meu irmão também. Eu acho que isso é uma das coisas, o maior ligado. Meu pai, eu lembro quando a gente estava terminando as faculdades, todos nós falavam, não vou dar carro, não vou dar nada. A faculdade foi o melhor presente, né? E é verdade, né? Mantendo a gente, ainda que nós todos estudemos em escola pública, foi um presente danado o valor por este estudo. Beleza. Escuta, eu quero aproveitar aqui e mostrar um pouquinho aqui a nossa plataforma AgroRevenda, uma revista aqui. O pessoal que dá entrevista no Fala Carlão, automaticamente já vai ganhar uma assinatura dessa revista que a gente vai mandar aí para você. Bom, já dei o recado aqui da nossa plataforma AgroRevenda, você vai receber ela. Escuta, aliás, você vai receber ela na sua casa. E a sua casa atual é aonde? Fala para mim. É aqui em Santo Luís, mas eu vou aí pegar, Carlão. Não, mas a gente vai mandar ela aí para os Estados Unidos para você receber aqui. E já que você mora nos Estados Unidos, eu quero que você continue contando um pouquinho da sua trajetória aí. Porque, por enquanto, para mim, você nem entrou na escola primária. Aliás, já entrou assim. Você falou que estudou em escola pública e tal. Agora, eu quero saber o seguinte. Você já sabia desde muito cedo o que você queria fazer na vida ou você foi descobrindo aos poucos? É, não. Foi mais na época do colegial, quando eu tinha colegial, que a minha ideia era ser... Primeiro, eu queria ajudar a solucionar todos os problemas de fome e todos os problemas que o mundo tem. Bem como, acho que, grande parte da garotada, né? A gente quer ser parte da solução. E quando eu comecei a olhar o que tinha... Não tinha ninguém na área agrícola na minha casa, só que o aprendizado da área de engenharia, que o meu pai é, me chamou bastante atenção. Então, eu queria ser um pouco uma engenheira que dê essa solução. E quando eu vi engenharia agrícola, o que tinha na Unicamp, eu fiquei apaixonada, porque daí era toda a visão de poder estar trazendo edificações rurais, irrigação, maquinário, tudo para a área rural. Na minha ideia, isso aí podia estar ajudando muito o nosso país e o mundo de forma geral com a questão da fome no mundo e tudo mais. Então, a engenharia agrícola, para mim, serviu direitinho nesse sentido de ser uma engenheira multidisciplinar. E era uma coisa que eu queria fazer e eu queria também fazer a Unicamp. Meu pai era professor, é ainda professor na Unicamp. A Unicamp eu sempre admirei muito, achava uma super escola, queria fazer a Unicamp. Então, eu olhei quais eram as engenharias que tinham com esse âmbito maior. Foi assim que eu escolhi a engenharia agrícola e amei muito. Eu sou muito feliz, engenheira agrícola com muita felicidade. Nossa, que beleza, gente. Meu sobrinho, que está no terceiro ano lá da Unicamp, fazendo engenharia de alimentos lá, ele adora a Unicamp. E fala muito bem, só que ele está morrendo de saudade da Unicamp, porque agora é tudo meio que acabou ficando tudo virtual, né? É isso mesmo. Foi um momento esses cinco anos aí. É bem puxado, mas ele faz de engenharia de alimentos também. É bem pesado, mas vale muito a pena. Eu acho que tudo que a gente aprende lá, o convívio com as pessoas é uma vida, né? Você vive lá dentro. Então, faz tudo junto com os professores, muito aprendizado próximo também, pesquisa, muita bolsa disponível para quem está interessado. Então, eu estava sempre, com a graça de Deus, aprendendo muito próximo aos professores. Tive oportunidades maravilhosas, graças àquela disponibilidade que aqueles professores têm, que é fora de contexto, fora desse planeta. Ô, Gabi, então, agora que você já, vamos dizer assim, já saiu da faculdade, né? Você já fez esses cinco árduos anos aí de Unicamp, você foi daquelas alunas que, durante a faculdade, fazia todos os estágios possíveis e imagináveis, ou você deixou para fazer o estágio, deixou para ver as coisas depois? Como é que foi? Eu fiz muito... Eu trabalhei bastante na própria universidade, o meu estágio foi na Copiaçúcar, que taxicava. E, quando eu estava terminando, eu já comecei... Eu queria muito estudar fora, estudar na França. Então, eu estava procurando, junto aos professores, quais eram as pesquisas que eram necessárias no Brasil e que tinham possibilidade na França. Então, eu estudei... Eu trabalhei muito perto dos professores para poder ter essa oportunidade ativa. Então, quando eu me formei, eu tinha uma oferta para fazer um mestrado na França. Comecei em Paris e terminei no sul da França, em irrigação. Então, foi... O direcionamento foi mais através dos trabalhos que eu fazia junto aos professores na época da faculdade, eu acho. Que beleza, hein? Nossa Senhora, que belícia! Bom, e aí? Como é que foi? Quando... Eu sempre falo assim, quando a gente está na faculdade, aí está tudo bem. A vida, vamos dizer assim, estamos por conta dos pais. Então, é assim, a coisa é tranquila. Mas, quando soltam... Fala assim, usando uma linguagem da pecuária, é assim, quando soltam, tiram o cabresto da gente e soltam pasto, aí eu queria saber como é que foi a sua vida, como é que foi o seu primeiro emprego. Me conte aí agora como é que foi. Foi fácil arrumar? Como é que é essa experiência? Aí, é uma boa pergunta mesmo. Quando eu fiz o mestrado, então, na França, isso me ajudou a me diferenciar. Então, eu trabalhei lá na França enquanto eu fazia o mestrado, porque demorou para eu conseguir a bolsa. Trabalhei fazendo o mestrado, mas quando eu voltei para o Brasil, então, eu tinha esse diferencial, né? Que eu tinha vivido fora e tinha tido essa experiência. Então, quando eu fui para a faculdade ver o que tinha de oferta de emprego, logo trouxeram uma empresa da área florestal. Chamava-se da Florin, na época. Depois foi comprada pela Votorantim. E o interessante foi que eu entrei na competição lá, só tinha homens na época, né? Eu ia falar isso, mas eu tinha muita mulher lá competindo com você, né? Eu era a única. E o engraçado foi que, no final, então, a gente fez bastante todas as rodadas de conversa. No final, quando essa empresa estava decidindo, um dos gerentes falou para mim, falou, você seria uma ótima candidata, mas tem um problema. E eu, né? Naquela coisa de querer resolver para primeiro emprego, eu falei, fala que eu resolvo qualquer coisa, né? Pensei, vai ver que o inglês não está tão bom, sei lá. Fala que eu resolvo. Ele falou, isso aí vai ser meio difícil que você é a mulher. E eu não sei como é que vai ser isso. Porque a gente não tem mulher aqui no campo. Aí, o interessante que a gente fica pensando como é a vida, né? Nessa mesma mesa, tinha outro gerente que falou, espera aí, tem uma mulher que trabalha na Monsanto e que dá certo. Ela vem aqui, a nossa vendedora, e ela dá certo. Chama a Com. Poder tentar com a Gabriela, então. Então, eles falam, é verdade, tem razão. A Com está aí, dá certo com a Com. Gabriela, vamos tentar com você para ver se dá certo. Eu entrei querendo conhecer essa tal de Com, né? Quando eu conheci a Com, falei, muito obrigada. Com a sua causa, eu ganhei essa vaga. E eu quero que, quando eu saia, também outras mulheres possam. E foi, deu muito certo no final, até o próprio gerente que tinha colocado essa questão, falou, não, a gente aprendeu que não tem problema nenhum mulher no campo, né? E eu e a Com ficamos amigas até hoje, 30 anos de grandes amizades. Olha só que maravilha. Então, quero mandar um abraço para a Com. A Com em questão já esteve aqui outro dia aqui no nosso Domingão, do Carlão, contou a história dela vivida aqui, achei maravilhosa. Assim, é daquelas pessoas que a gente logo se apaixona e logo a gente já está achando que já conhece desde criancinha. É mais ou menos como você, viu, Gabi? Ela é assim mesmo. Eu gosto muito dela, porque depois ela apareceu na minha vida de novo. A gente era amiga, eu saí, fiz doutorado no Canadá. Quando eu estava voltando, ela, Conceição, veio me dizer que eu poderia pensar em trabalhar na Monsanto e na época não estava nem na minha cabeça. Eu pensei, como eu não vou dar certo, eu não sou vendedora, eu só sei comprar ainda, brinquei com ela. Ela falou, não, vem cá, porque a Monsanto, na verdade, o vendedor da Monsanto não é vendedor, a venda é uma consequência. Então, é trabalho técnico, é um atendimento às empresas, um pouco mais especializado do que só a venda. E aí, eu fui assim, na Monsanto, pela Com de novo. Então, tenho muito carinho, eu vi a entrevista que você fez com ela, maravilhosa, claro. E já que nós estamos falando em com, a com metida com RH, eu já ia esquecendo aqui, eu preciso mandar um abraço para os nossos amigos lá da Employer, para o Marcos. O Marcos, olha só, aqui é só prateleira de cima, viu? Obrigado pela sua presença aqui. A Employer é uma empresa que entende tudo de RH, quando precisa de trabalho temporário, as cooperativas, as grandes multinacionais, todo mundo vai aonde? Vai lá na Employer e resolve de uma vez o problema, viu? E já que a gente está falando aqui de primeiro, segundo emprego, você já foi logo para Monsanto, hein? Que poder, hein, Gabi? Aí fui, exatamente. E daí, comecei em Araraquara, atendendo os clientes lá de cana, café, floresta e cítrus. Então, a gente está falando de 1996, isso aí. E rodando o Estado de São Paulo e Minas Gerais. E aprendendo aí bastante também com muita gente. Então, muita gente que passou aqui pelo seu programa também. Lacerda também é dessa época, me recebeu muito bem na Monsanto, outra pessoa maravilhosa. E aí foi uma escola, que a gente vai aprendendo muito quando a gente entra nessas... Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com essas pessoas maravilhosas, o quanto você aprende não tem tamanho, né? Muito bom. E eu que fico... E eu que converso com esse povo todo dia aqui. Então, eu falo assim, eu não posso... A minha vida é uma dádiva divina, né? Porque eu aprendo todo dia com vocês aqui. Você falou do Lacerda. Lacerda, olha só aqui, missão cumprida. A cá está ela, né? Ô, Gabi, eu sou um privilegiado, eu adoro esse meu trabalho, eu faço isso com uma energia muito grande, eu adoro o que eu faço. Realmente, é muito gostoso, porque poder trocar um dedo de conversa com vocês, com essa categoria toda aqui que vocês trazem e emprestam aqui para o nosso programa, é sempre muito bom. É muito natural em você, né, Carlão? Você nasceu para isso, né? É muito natural que eu bate-papo com as pessoas todas. Escuta, quando é que sua... Como é que foi? Você já falou de Monsanto, mas eu estou vendo aqui, você se apresentando aqui, você foi, vamos dizer assim, absorvida nesse processo todo e acabou na Bayer. Como é que foi isso? Como é que... Me conta um pouquinho. Vai tocando a sua carreira para frente um pouquinho aí. Tá legal. Então, comecei como vendedora na Monsanto, fui vendo algumas possibilidades de trabalho, e tive sempre muito... Eu sou muito grata, né? Muita gratidão infinita a todos os meus gestores, a todos os meus colegas, porque vai ser sortuda assim com as pessoas que encontram em outro planeta. É muita sorte sempre, aprendendo muito e aí fui tendo a possibilidade de ir para os meus clientes trazer coisas com relação ao meio ambiente. Então, lá para trás, deu para ir somando isso. Então, a Monsanto, na época, me chamou para ir para São Paulo, para o Central, né? Para trabalhar com marketing, com outras áreas. E aí, mais ou menos em 2006, por aí, eu estava vendo que tinha umas possibilidades nessa área mais de meio ambiente, mais formal e de sustentabilidade. Então, também outros gestores antigos meus me chamaram muito a atenção que eu poderia trabalhar nessa área sozinha, não só marketing com essa área. Então, me incentivaram a fazer uma proposta. Então, em 2006, eu fiz essa proposta para a Monsanto. Eu trabalhava em marketing e fiz a proposta para a Monsanto, estava no Brasil, de fazer uma área nessa coisa de meio ambiente, sustentabilidade, que estava faltando aí no Brasil. A gente não tinha isso na época formal. Quando eu apresentei para o diretor de assuntos corporativos, que também é outra pessoa maravilhosa, ele amou a ideia, disse que os Estados Unidos estavam super interessados e comprou. Comprou a coisa e tornou essa área a primeira área de sustentabilidade regional da Monsanto. Então, isso foi em 2007. E aí, começando a fazer esse trabalho, eu tive outra sorte danada que a Unicamp estava oferecendo um mestrado em sustentabilidade nessa mesma época. E eu tinha claro que eu não podia trabalhar com sustentabilidade sem fazer um mestrado, senão o pessoal da Monsanto ia trucidar a gente. Então, fui procurar os professores da Unicamp para ver se a gente conseguia fazer parte dessa primeira turma deles na época. A turma já estava até fechada, mas para convencer, eu usei o fato de que era a Monsanto, que seria um ótimo potencial para eles também, para ver como é que iria a sustentabilidade na Monsanto. Eles gostaram, toparam isso. E... Desculpa, cara. Vocês viram que o Domingão é assim mesmo, tem esses seres maravilhosos, esses cães maravilhosos que nos ajudam a enfrentar esse nosso dia a dia, viu? Gabi, eu tenho meia dúzia aqui e sou apaixonado por eles. Que maravilha. Vai lá, vamos seguir em frente aqui, vamos seguir a nossa prosa aqui, porque você está falando de mestrado em sustentabilidade. Hoje em dia, está muito na moda a gente falar de sustentabilidade, ESG, essas coisas, tudo está bem na moda. Mas você está falando de 2005, 2006, você estava enxergando longe, não é, Gabi? Foi. Naquela época, não tinha tanta gente falando, é verdade. E o que a gente estava vendo, e eu estava vendo pelos nossos clientes, na verdade, né? O Brasil sempre foi muito pressionado para responder, estão cortando a floresta amazônica, essas coisas, ninguém fora entende da distância que é, piracicaba da floresta amazônica e tudo isso. Então, estava claro que eles tinham essa necessidade até do ponto de vista de negócio, de ajudar eles, como é que eles respondem e tudo mais. E você tem razão, na época não era tão falado, hoje em dia está todo mundo bastante ativo, ainda bem, graças a Deus. E não é à toa, agora eu vou dar uma informação que vocês vão ficar bestas de ver, eu devia ter dado essa informação lá no começo já, mas eu tenho certeza que o povo está acompanhando aqui. Então, esta senhora, esta senhora, esta pessoa maravilhosa que está conversando conosco aqui hoje, ela é uma das 50 mais influentes profissionais de sustentabilidade do mundo. É isso mesmo, eu vou repetir, ela é uma das 50 profissionais mais top do mundo quando o assunto é sustentabilidade. Vocês estão achando que o falar Carlão, o Domingão do Carlão é pouca coisa? Então, agora vocês já, vamos lá, já colocamos o pingo nos is. Como é que é isso, Gabi? Que delícia deve ser, né? Você está falando de uma coisa que aconteceu há 20, 2005, nós estamos falando de 15, mais de quase 20 anos para trás, e hoje ter esse reconhecimento. primeiro me conta então essa história desse reconhecimento, o que aconteceu aí, por que você ganhou esse prêmio? Tá, me deixou muito emocionada mesmo, eu acho que tem uma coisa importante aí que é aquela coisa da voz da gente, quando a gente faz o que é que é, quando a gente acredita naquilo de fato, não tem desafio, não tem não que você leva, que não te faz se levantar e ir em frente e continuar, e isso um dia vem, a colheita chega, para a gente da agricultura é bem isso, quem planta, colhe, pode demorar, tem colheita que demora, aí o calícito demora um pouco menos que árvores no Canadá, mas vem, a colheita vem, e isso para mim é uma coisa que eu acho que o nosso setor tem muito a ensinar para todo mundo fora do nosso setor, porque a gente aprende isso no dia a dia, a gente sabe que plantando cofre, só que tem que cuidar, tem que regar e tudo mais, então isso aí foi, essa lista aí de 50 top na parte de sustentabilidade me deixou muito feliz, mesmo, foi totalmente inesperado, eles fazem uma pesquisa do ponto de vista de influência em social mídia, em empresa, em painéis e checam com os principais órgãos que estão trabalhando nesse setor também, então estou junto de grandes feras, me senti muito honrada e humilde, logicamente, no meio de tanta gente fera, é um orgulho e ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque a gente sabe que tem que continuar trabalhando para manter o nível, para poder estar sendo entrevistada pelo Carlão da Vida, não é? Não, esse privilégio é meu, eu queria, agora eu queria desenhar um pouco melhor esse negócio de sustentabilidade, porque a palavra sustentabilidade, eu sempre falo isso, acabou que ela sai muito fácil da boca de todos nós, mas falar é muito fácil, mas fazer ela acontecer na realidade, na prática, é outra conversa, então eu queria que você desenhasse um pouco melhor o seu trabalho em sustentabilidade, como é que ele, como é que ele na prática colabora com o negócio, como é que é a construção disso? É verdade, você falou tudo, é um desafio de fazer isso aí, vir e mais do que só trazer essa solução, mas integrar com o negócio de fácil, então integrar com seus clientes, ter certeza que os clientes possam estar assimilando as inovações, então a gente trabalha muito nas três áreas, que é a área social, a área ambiental e a área econômica, que importa e que é parte da sustentabilidade, o nosso foco são os agricultores, então os agricultores são os primeiros que precisam estar sendo incluídos nisso, que precisam estar entendendo qual é o valor, se eles vão estar plantando com no-till, sem mexer tanto no solo, se eles vão estar mexendo, se eles vão estar plantando com cover crop, cada coisa que eles vão estar fazendo, eles precisam estar recebendo o reconhecimento e o valor que é investido, então precisa ter, é fácil falar, o povo fala muito, queremos mais com sustentabilidade, quem é que vai pagar essa conta? Então isso tudo é importante, faz parte dessa equação, fora isso a gente precisa estar integrando o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, a MAIA está com uma coisa que é bem legal, a gente tem um preço do carbono, então tudo que a gente pensa, todos os projetos, tudo, a gente quantifica quanto de carbono a gente está gerando com aquele projeto, com aquele produto, quanto que isso significa, porque a gente enxerga que lá na frente esse mercado com carbono embutido vai estar aí para todo mundo, para acontecer, então o agricultor tem que estar, então na prática o que eu diria? Primeira coisa, envolvimento de toda a empresa e do seu cliente, não importa qual seja o cliente, no nosso caso é o agricultor, mas qualquer que seja o cliente, envolvimento do cliente, segunda coisa, está trazendo a informação, então está tendo certeza de que a informação está chegando e que está testando, então a gente testa muito, a gente testa todas as iniciativas que estão aí fora, a gente traz para testar nos agricultores, e terceira coisa é quantificar, então quanto que isso significa, qual que é o valor disso e quanto que traz, nem sempre vai ser fácil, mas é fundamental para o seu cliente poder estar entendendo e o seu público de forma geral, então também fazer esse trabalho que você faz, divulgar, as pessoas precisam entender o que está acontecendo, isso eu acho que são as três partes fundamentais para a gente poder avançar com sucesso nessa área. Você falou um negócio que soa como música aos ouvidos dos agricultores, receber por isso, essa é uma coisa que até eu estive falando aqui com o Eduardo, aqui da Bayer do Brasil, falando sobre... Pois é, ele já esteve aqui falando sobre esse tema, e assim, quando é que você acha que na prática os agricultores vão começar a efetivamente, vamos dizer assim, receberem por isso, ou seja, de alguma forma isso vai estar, vamos dizer assim, vai virar um ativo dos produtores, porque hoje o produtor tem aquele ativo, ele tem a colheita dele, mas ele, essa questão da preservação ambiental é um ativo talvez maior ainda que ele pode ter no futuro, não é? Absolutamente, concordo inteiramente com você, a gente já está investindo nisso, então a gente já tem alguns projetos que a gente acerta essa diferença aí que seja necessária, então a gente está valorizando isso, várias empresas estão vindo nessa área também, eu vou estar, daqui uma semana vamos estar várias pessoas aí na Inglaterra na Conferência do Clima, onde está se discutindo bastante isso, e respondendo a sua pergunta, eu acho que vem muito cedo, eu acho que essa pressão aí está cada vez mais ampla, a gente tem que fazer alguma coisa, e o agricultor é o que está na ponta, então ou se faz isso, ou não se vai ter a solução aplicada, então a meu ver, isso aí vem e vem com força logo, logo, antes do que a gente imagina. Gabi, você que tem uma visão, vamos dizer assim, bastante ampla da agricultura, não só, nós não estamos falando da agricultura, a gente aqui no Brasil estamos olhando para a nossa agricultura, a gente vive falando que a nossa agricultura é isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, mas eu queria, como é que o pessoal aí de fora enxerga a agricultura, especialmente a nossa agricultura brasileira? É, é uma boa pergunta, eu acho que o Brasil é muito, tem uma imagem interessante que poderia ser melhor trabalhada, a gente produz e conserva, somos um país que faz tudo junto, que entrega tudo, eu acho que falta a gente trabalhar o nosso marketing, eu achei interessante que outro dia abriu aqui, aqui em Santo Luís, no Missouri, no centro dos Estados Unidos, uma venda de garapa, só que não é igual a nossa venda de garapa aí que é na esquina, todo mundo vende e tudo mais, aqui tinha um banner enorme dizendo todas as vantagens da garapa para o meio ambiente, para a pessoa e tudo mais, e aquilo para mim eu fiquei, gente, olha só como estão os garapos, e a garapa deles estava bem aguada, diga-se de fato, mas eu acho que isso aí é um bom exemplo para a gente, a gente tem tudo e a gente trabalha pouco esse marketing, a gente está acostumado a ter tudo muito fácil, aqui eles vêm com bons olhos, os agricultores americanos entendem como são competitivos os nossos agricultores, entendem muito bem, eu acho que tem, na Europa, tem aquela questão mais do meio ambiente, a atenção bastante grande para o meio ambiente, mas de modo geral eu diria que o mundo de maneira geral entende muito bem o potencial e a presença, mais do que potencial até, da agricultura brasileira e do meio ambiente, as leis que a gente tem do ponto de vista do meio ambiente, são impressionantes, então eu acho que falta só a gente reforçar isso e trabalhar mais para que as pessoas de modo geral possam ter, espero que na conferência do clima aí daqui a 10 dias a gente possa estar trabalhando essa questão, estamos levando uma delegação brasileira bastante grande justamente para isso, para posicionar e o Brasil está aí presente, está com força e está resolvendo várias situações, queremos ser reconhecidos também por isso, então eu diria que estamos com um bom caminho, mas ainda tem mais para se fazer do ponto de vista de posicionamento. Enquanto, a falar em caminho, eu queria agora falar um pouquinho do seu caminho, o seu caminho é muito legal hoje a gente falar top 50 do mundo, tem toda aí essa questão da posição que você ocupa nessa importante corporação que é a Bayer, eu queria saber de você o seguinte, algum momento da sua carreira, o fato de você ter sido mulher atrapalhou, você sofreu algum tipo de preconceito, só para a gente mudar um pouquinho aqui a direção dessa prosa. De modo geral, eu sempre fui muito sortuda, sempre encontrei pessoas maravilhosas que nunca tive nenhum problema, teve uma cena que eu acho que vale a pena que eu já vi que você discutiu isso num dos seus Domingão do Carlão aí, que foi interessante, em 2001, 2000, quando eu estava ainda na Monsanto, a Cargill estava com uma oferta para trabalhar com serviços a clientes, então era bem a área que eu estava fazendo para a Monsanto, era gerente e era um novo negócio que eles estavam abrindo, era uma nova unidade. Fiquei muito interessada, conversei com o meu chefe na Monsanto, ele não tinha posição de gerente, então, bem claramente, eu fui me candidatar para a Cargill com o meu chefe sabendo. Quando eu estava me candidatando, fui escolhida, quando fui selecionada pelo, era um americano que estava aí, que eu sou amiga até hoje. Quando o americano deu o ok, eu descobri que estava grávida. Eu estava já sendo ok para ser contratada e descobri que, putz, estou grávida, vou lá falar. Ainda fiquei de manhã conversando com o meu marido, como é que eu vou falar isso? Liguei para os caras e falei, preciso conversar. Fui lá na Cargill e falei, escuta, eu sei que está tudo certo, só que eu estou grávida. Como é que eu faço? O interessante foi que o chefe era bem americano, ele estava chegando no Brasil na época, ele ficou assim, bom, eu não sei, eu preciso dar uma olhada porque eu não conheço as leis, não sei como vai funcionar ou nada disso no Brasil, espera um pouquinho que eu vou dar uma olhada. Então, esses foram os minutos mais desafiadores que foi esperar para ver qual seria a reação. Ele voltou cinco, seis minutos depois, dizendo, está tudo tranquilo, a gente está contratando você para a vida, a ideia não é por nove minutos apenas, você vai ficar aqui com a gente, então, seja bem-vinda, grávida. E foi assim que eu entrei, eu acho que foi o único desafio maior, foi essa sensação de você ter que abrir uma situação para ver como é que a empresa reage e a reação ter sido muito boa. Gabi, deixa eu te falar, a gente já está chegando aqui nos descontos da nossa prosa, eu queria que você falasse um pouquinho, você mora há quanto tempo fora do Brasil, quantos filhos, como é que é os seus momentos de lazer, o que você faz? É, eu moro, está fazendo nove anos já, o tempo voa, né? Eu trouxe as duas crias, meu marido veio sempre muito parceiro, na época que eu recebi a oferta da Monsanto antes, meu marido na hora topou, ele pediu demissão da empresa dele, veio me acompanhando, os primeiros anos aqui eu viajava muito, aquela época que a gente, antes da pandemia, que a gente tinha que estar em quatro cantos do mundo, tinha que ir para a Indonésia, a África, a Europa, tudo um atrás do outro, meu marido ficava com as crianças, então o menorzinho tinha sete anos, a mais velha tinha dez, e meu marido que ajudou eles a se colocarem aqui nos Estados Unidos, a se sentirem em casa, ele cuidava de toda a burocracia, eu não olhava nada disso, ele cuidou disso tudo, hoje em dia ele está com trabalho, já que nos Estados Unidos foi contratado, então está, a vida seguiu normal, e as duas crianças se estabeleceram super bem, os dois amam ler, são os melhores das classes deles, a menina passou por uma universidade super concorrida, mãe super orgulhosa, então a menina está no terceiro ano de universidade, da Universidade de Chicago, que a concorrência era 5% no ano que ela entrou, entrou muito bem, ele também está muito bem, ele foi reconhecido, ele eu tenho uma gracinha para dizer que a gente como brasileiro fica orgulhoso, ele foi reconhecido, ele foi reconhecido como um talento quando ele estava já na sétima série, e eles têm um sistema aqui bem interessante, o sistema educacional, a escola pública fica checando, então eu recebi uma carta dizendo o seu filho é um talento, podemos fazer um teste? Ele faz o teste, não custa nada, ele foi classificado como gift, talento, e aí além disso eles convidam ele para prestar o vestibular 4 anos, 5 anos antes da época, só para verem como é que se localiza, ele prestou o vestibular e em inglês ele deu o máximo, ele tirou a maior nota, e aí o que eles fazem? A Universidade Duque chama os melhores alunos que estão aí antes da idade para reconhecer, e o que eu achei muito gostoso como brasileira foi que eu sentei do lado de um americano naquela cerimônia de reconhecimento dos nossos filhos, e conversando com o americano, ele falou, ah, seu filho também está lá, minha filha também está, e eu tenho um sotaque brasileira, meu filho não tem, então conversando nós dois, quando a universidade foi chamar os melhores, meu filho levantou e foi lá receber o diploma, e o americano virou para mim, mas é o seu filho que está lá entre os melhores, eu acho que tem um pouco também da, eu acho que trazem algumas coisas, primeiro, a nossa educação aí no Brasil, ela é bem puxada, então as crianças chegaram com uma preparação boa, eles chegaram aqui, eles liam muito mais do que os americanos, eles vieram preparados a ler bastante mais, isso ajudou muito, então pegaram o inglês fácil por causa dos livros, e acho que a gente brasileira também, a gente não desiste, então a gente segue em frente, acho que todo mundo é muito batalhador, e as crianças vêm com isso também, então os meus dois filhos sempre trabalharam muito, então meu dia a dia é as crianças estudando, a menina já está em Chicago, eu agora trabalho muito de casa, vou viajar agora para a Conferência do Clima, mas se não fora isso é mais em casa, e muita reunião no computador das 5 da manhã com a Europa até as 5 da tarde com a Ásia, mas amo o que faço, então eu acho que isso ajuda bem, quando a gente ama, e eu vendo todas as suas entrevistas, Carlão, chama bastante atenção alguns pontos que eu acho, eu me identifiquei com as pessoas que você entrevista, todo mundo que você entrevista tem alguns pontos que são, todos eles amam o que fazem, todos eles são muito dedicados, por amar tanto, a gente se dedica porque não é uma coisa chata, você está aí no domingo fazendo a entrevista porque você gosta, então quando a gente faz a mais, não é que a gente está se sacrificando e nem está pedindo para ninguém pagar isso, porque a gente gosta disso, então isso é coisa que dá prazer, então isso eu acho que é uma coisa, outra coisa que chama muita atenção, e você também é assim, é essa conexão com pessoas, nós todos, a gente ama se conectar, a gente ama aprender com o outro, e a gratidão, eu diria também, eu sou muito grata a todas as pessoas, acho que cada passo que eu avanço é resultado de muita gente do lado, muitas, então tudo isso acho que ajuda, né? Gratidão é a palavra mais maravilhosa que a gente pode ter, e gratidão é o que eu tenho aqui pela sua disposição, pela sua presença aqui nesse programa, e eu fiquei curioso, queria saber de você o seguinte, uma coisa de ordem prática agora, é o seguinte, você, eu te apresentei aí como a manda-chuva da sustentabilidade na Baia, eu queria saber o seguinte, como é que é esse seu, agora do ponto de vista mesmo prático, você, pra quem você se reporta, você entrega esse resultado, como é que é isso dentro da companhia? É, eu me reporto, então bom ponto, primeira coisa, a sustentabilidade é uma imensa, então a gente tem bastante gente, graças a Deus, a empresa é muito, é muito bem fornecida de competência e expertise, então a gente tem um time bastante grande, eu me reporto a líder global, a vice-presidente global de sustentabilidade, que fica no, de stakeholders, desculpa, ela é líder global de stakeholders, então é de, justamente dessa conexão, e ela fica na Alemanha e uma coisa interessante, ela também seria bom ser entrevistada, tô com um monte de nome aqui pra você, e ela fica na Alemanha e ela é brasileira também, ela tá lá há muitos anos, eu me reporto pra ela e ela se reporta, então, ao board, ao pessoal que trabalha com CEO, e como que a gente entrega nossos resultados? A gente mede aí o avanço das nossas, o que a gente chama de game changers, todas as coisas que são pra mudar, pra avançar os goals, os objetivos do milênio, tudo que é pra melhorar em direção, vai aquecer, parte da transformação, então a gente quer ser reconhecido como liderança da transformação para um mundo melhor, então tudo que ajuda nesse avanço, ajuda a nossa mensuração, desde projetos com solo, pra melhoria do solo, a gente tá com um projeto bastante grande aí nas Américas, cada vez que outras pessoas se juntam a esses projetos, a gente soma isso e entrega isso como um resultado de avanço, isso, o carbono, cada vez que o carbono é mais adaptado a mais agricultores, a mais países, tudo isso conta, aponta pra gente como avançando e colocando a Baera como líder de sustentabilidade e da agricultura. Maravilha! Então, a verdade é o seguinte, vocês devem ser, vamos dizer assim, avaliados e, vamos dizer assim, vocês têm metas de sustentabilidade pra, vamos dizer assim, depende dessas metas serem atingidas pra vocês também atingirem suas metas, vamos dizer, de recebimento, de bônus, esse tipo de coisa. Isso, Medina, inclusive o board, o pessoal mais alto, mais lá em cima mesmo, eles têm diretamente parte da compensação deles ligada à nossa meta de sustentabilidade. São três, uma é de diminuir o carbono, outra diminuir o impacto ambiental e a terceira de melhorar a vida de 100 milhões de agricultores pequenos. Maravilha! Saúde pra todos e fome pra ninguém, não é assim? É isso mesmo, você falou tudo, saúde para todos e fome pra ninguém. É por aí que a gente trabalha mesmo e, se Deus quiser, vamos entregar. Com certeza, você entrega, eu tenho certeza absoluta que você entrega tudo e muito mais do que você promete. Ô, Gabi, eu não tenho palavras pra agradecer, Deus tem sido bondoso demais comigo, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui nesse domingão. Obrigada mesmo, Carlão, um grande prazer, já virei sua fã, assim como tanta gente. Uma delícia o seu programa, muito gostoso acompanhá-lo e fica com Deus e continue sendo abençoado como você é, muito gostoso mesmo. Ó, antes de você ir embora daqui, eu queria dar uns recados paroquiais aqui pra vocês que nos acompanham aqui pelo canal do Boi, dizer pra vocês que, olha, daqui a pouquinho essa entrevista vai estar lá nas redes sociais, todas as nossas redes sociais, vai estar lá no YouTube, aliás, se você não se inscreveu ainda lá, a hora é agora, se inscreve, sininho, todas aquelas conversas, entendeu? Acompanha, a gente está no Facebook também, lá a gente tem 23 mil seguidores já no Facebook, no LinkedIn também tem outro tanto, no Twitter, enfim, você vai encontrar essa entrevista em todas as nossas plataformas, inclusive, viu, Gabi, você sabe que tem gente, eu acho que o pessoal já está meio enjoado da minha cara também, tem gente que prefere só botar um fone de ouvido e escutar. Pra esse povo que só quer escutar, a gente fez um podcast, chama Podcast Radar Agro do Grupo Público, e lá tem a playlist do Paracardão, e essa nossa conversa vai estar lá também, se esse for o seu caso, se você preferir só escutar, vai lá no podcast do Radar Agro, e lá você vai achar a playlist do Paracardão, ok? Ô, Gabi, então é isso, então, ó, vocês que estão na audiência nacional e internacional do canal do Boi, muitíssimo obrigado, você me acompanha durante a semana, aí, às 16h30, todos os dias, aqui no canal do Boi, sábado tem lá o nosso Paracardão especial de sábado, e domingo que vem nós estamos de volta aqui no Domingão do Carlão. Gabi, um beijo pra você, muito obrigado, viu? Obrigada, Carlão, obrigada a você. Eu vejo todos vocês domingo que vem aqui no Domingão do Carlão. Valeu, fui! bruxo e 1000 Legenda Adriana Zanotto